Da hora demais, eu amo essa. Ficou muito linda, eu acho. Tá tudo certo aí pra vocês? Dando pra ver legal? Em algum momento no show de teatro tem uma hora que o pessoal quer subir, ficar mais perto. Agora acho que pode ficar à vontade pra curtir o jogo aqui na frente, quem quiser. Vamos tocar as buscas mais bravas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Você me pergunta sobre como foi o meu dia E eu te respondo somente a meia-noite Mas pelo menos ofereço a sinceridade De quem está caindo e eu estou E não me agrada mais E não me agrada As imigrantes são graças E muito tosca E quero me rodar nesse azul Pro infinito nesses braços Pois aqui me sinto livre Eu aqui me sinto em casa Eu aqui me sinto inteiro Eu aqui me sinto inteiro Você me questiona sobre todos os valores E eu te retruco o que a mim não interessa Pois é que o tempo ele é sempre muito escasso Você está onde estão juntando estacos E não me agrada mais E não me agrada As imigrantes são graças E muito tosca E quero me rodar nesse azul Pro infinito nesses braços Pois aqui me sinto livre Eu aqui me sinto em casa Eu aqui me sinto inteiro Eu aqui me sinto em casa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL